E aí galera, aqui é o canal com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje tem um replay especial, nosso amigo, nosso amigo, nosso grande companheiro, mano, que todo mundo conhece, vocês não conhecem o espectro, vocês não estão na stream, o que é um problema. Ok? Que é um problema, mas tudo bem. Eu deixo passar, hoje eu deixo passar, hoje, tá? Vê se vira aí pra ver a stream que é divertido. Então vamos lá, a gente vai ver o replay do espectro. E uma coisa que eu já quero falar sobre isso, a gente vai ver ele jogando de Varian, tá? E uma coisa quando você vai jogar de Varian, vamos primeiro olhar o time dele. Ele tem, ele é o Varian, né, na frente, aí ele vai ter o Stukov, a Sylvanas e a Lininga atrás e a nova é o X que tá andando pelo mapa. E no outro time ele tem o Garrosh, o que que o Garrosh, vamos primeiro, deixa eu falar. Garrosh e a Sônia na frente, o Keltuzad, o Nazibo e o Uther, desculpa, o Uther no meio e o Keltuzad e o Nazibo atrás. E o que eu quero falar é o seguinte. Se você olhar o time adversário, o Garrosh, ele dá muito dano físico? Não muito. A porrada dele dá dano, tá? Mas, óbvio, todo mundo dá. Mas não dá muito dano físico. É basicamente, ele joga as pessoas pra longe e pras outras pessoas matarem. Mas, ok. A Sônia dá dano físico? Dá, tá? Só que se você der uma olhada aqui, ele colocou o talento do W, então ela não chega arregaçando assim, pá! Ok? E o... mas ela dá dano físico. E aqui a gente tem dano mágico, dano mágico e basicamente dano mágico. Então, quando você estiver jogando de Varian, não importa se Tank, Fury, Colossus, Mesh, eu não ligo, todos são úteis, só você saber usar. Eu vou repetir, se alguém quiser comentar, não adianta, tá? O que que vai acontecer? Esse talento é muito importante no nível 4, ok? E detalhe, se não tivesse... Então, por exemplo, digamos que o outro time é Vala, Greymane e... sei lá... Nem que seja Auriel e Tassadar. Tassadar também dá muito dano físico, aquele laserzinho dá muito considerado... é dano. Entendeu? E você vê um Tank aí que dá dano físico, vamos pensar agora... Não vem ao caso agora. É um moradinho, digamos. O que acontece? Vale a pena na primeira linha pegar o tamanho do Parry, entendeu? Que você vai resetando. Entendeu? Que você vai dando o... Você dá mais dano no seu ataque. E no nível 7, que é o que o Parry fica mais tempo. Beleza? E o que que vai acontecer aqui? O Spectre, ele decidiu pelo... Pelo Slow no nível 1, o que é muito importante. Por quê? Porque se ele chega... Note que Stans, vocês basicamente não têm. Stans, Stans, vocês não têm. O que que você tem? Chegou no Keutuzad e morreu. Chegou no Nazibu, o seu time morreu. O Nazibu. Então o importante é chegar. Você tem que manter as pessoas lá. Ok? Agora, no nível 7, você optou pelo... Toda vez que você bate, você recupera HP. Tá? Este já é um pouco mais complicado. Porque você não vai muito tempo ficar batendo. As batalhas... Elas são visivelmente rápidas. Você tem Liming Nova. O outro time tem Keutuzad e Sônia. Óbvio que a Sônia consegue ficar muito tempo. Mas o Keutuzad, ele fala assim... Gente, é agora que termina essa porra. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. E o seu time é assim. Então este aqui talvez seja um pouco complicado pra você. O que que você poderia ter optado? Você poderia ter optado pelo... Tanto o Parry fica mais longe. O Viver pela Espada. Sei lá, Live by the Sword primeiro. Ou o terceiro, que neste mapa, as batalhas são basicamente sempre em volta daqui, ó. Da lane. Então sempre vai ter Creep perto de você. E toda vez que você mata, um bicho morre perto de você, reduz o cooldown. E acaba... Neste mapa é muito bacana. Entendeu? Este mapa é bem bacana, este outro talento. Fica ligado nisso. Este talento aqui vai custar um pouco. Só que o que eu quero falar agora. Lembra que eu sempre falo pra vocês que Wave Clear é importante e por quê? Porque Creep bate. E é o que a gente vai ver aqui, ó. Se vocês derem uma olhada, é o que vai acontecer. Ó. Spectre, você já tá indo em cima dos negros. Primeiro. Você tá se forçando a apanhar. Porque, detalhe. Vou colocar em vermelho aqui, ó. Isso aqui... Só isso aqui já iria te bater bastante. Porque, detalhe. Você não tem Wave Clear. O que é um problema pro seu time. Seu time já não tem muito Wave Clear. Tá? Mas você tá chegando nos caras, no meio dos Crips. Olha o que vai acontecer. Eu quero focar um pouquinho nisso. Olha o que vai acontecer, ó. Ó. Até agora ninguém te bateu. Você já perdeu uns 12% de vida. Basicamente, a... Essa chain dá dano, mas é muito pouco. De novo. Vamos esperar. Ó lá. O Nazibu te deu um auto-ataque. Querido. Você perdeu de 80% de vida. Tá? Opa. Não é isso que eu queria. Olha isso aqui. De 80% de vida, você foi pra 50%. Se bobear, até um pouco menos. Só de Crips. 30% da sua vida, somente os Crips mataram. Não faz isso. Não tem necessidade de ir pra frente. E aí você dá chance pra isso acontecer, ó. Tá? Olha isso aqui. Isso. É um gasto de recurso muito grande. Foi ótimo você ter dado o E ali. Ignora essa Ivana. Ignora a Ivana. Foi ótimo você ter dado o E. E detalhe. O nosso amiguinho ali, ó. Muito boa. Ficou na frente. Bacana. Mas isso foi um gasto imenso de recurso. Tá? Imenso. E agora a gente vem. Nesse caso. Não. É melhor você ir pra base. Quando você tá com o life muito baixo, é melhor você ir pra base. Porque detalhe. E o seu healer vai pra base também. Tá? Agora eu quero te mostrar uma coisa. Agora uma coisa muito boa que você fez. E eu gostei que você fez. Eu vou pegar de exemplo. Gente, olha essa batalha. A gente vai vê-la um pouco longa. Mas eu quero que vocês olhem somente na visão do tanque. Tá? Não importa se os outros fizeram agora ou não. É certo ou errado. Eu quero que vocês olhem na visão do tanque. Isso que o espectro fez foi muito, muito bacana. Algumas coisas poderiam ter sido diferentes. Mas depende. Mas no geral, foi muito bacana. Por quê? Vamos lá. A Sônia tá no meio do time. Vocês não tem stan. Ok? Você tá batendo a Sônia. Olha o cara aqui, ó. Vocês tão vendo? Ó o nosso amiguinho aqui, ó. Ó o nosso amiguinho aqui. Beleza? O Kautzad tá ali. Olho nele. Você não olhou. Você já demorou um pouquinho pra ir nele. Ó. Mas tudo bem. O que que vai acontecer? Agora você falou. Opa, tem um Joe ali. Tá? Você deu slow. Bateu. Não precisa correr atrás. Isso eu achei legal. Porque tem uma Sônia no meio do seu time. Você precisa tirar ela dali. Ricardo, ele não tem stan. Mas você precisa contribuir com alguma coisa. Você tem que contribuir com alguma coisa. Porque daí você mata ela. Lembrando que não sempre você mata a pessoa que está com pouco HP. Mas sim a pessoa que está mais fora de posicionamento. A Sônia ficou, apesar de ter quatro pessoas do time adversário. Certo? Ó lá. Tá vendo? Matou. Matou a Sônia. E agora? Tem um cara com 20... Olha isso aqui. Uns nego... Uns nego que eu conheço não tá nem ruxando nesse cara. Mas de novo. Olha o que temos aqui atrás. O Garrosh no meio do time. Ele vai lá e fala assim. Ei, vira pra cá. Isso aqui é ele chamando a atenção. Sabe taunting em MMO que o bicho vira? É a mesma coisa. Ei, shh. Me, que... Me, me... Vira pra mim. Eventualmente ele vira. Aí ele percebeu. Ó, tem um Varian aqui. Pronto. De novo. Note como ele sempre faz a linha de frente pro time. Agora o time tá pra cá, ó. Essa é a linha de frente. Lembra que eu falei no último replay? Fica de olho na linha de frente. O Spectre está fazendo corretamente sempre a linha de frente. Ele não adianta ele tá lá longe. Não. Ele vai lá longe. Ele causa com o cara. Opa, tem um cara aqui. Volta. Opa, tem um cara aqui. Tem vezes que você dá peel. Tem vezes que você dá... É... Que você dá engage. Você vai pra cima dos caras. Entendeu? De novo. Perfeito. E agora você tira o cara. E aí você bate. De novo. Não foi pra frente. Perfeito. Por quê? Porque senão o Garrote faz assim. Ei, vai pra base. É isso que precisa fazer. Isso. O que o Spectre fez aqui. Tá? Se o time tivesse feito um pouquinho. Ou coordenadamente ele tivesse ido no esqueleto adiante. Ou uma coordenação leve, leve, leve. Melhor do time todo. Não ele. Do time todo. Vocês teriam matado dois ou três. Tá? Mas isso é o que um tanque deveria fazer. Um tanque que está numa situação de desespero. É Quick Match. É Hero League. E você não conhece ninguém. Ninguém falou nada. Eu falo assim. Eu preciso salvar essas pessoas. Handles. Que eu conheço. Seja um bombeiro no meio do fogo. Corre. Ah, ele... Ok? Spectre. Perfeito. Agora. É... Só um... Erro de julgamento, talvez. Tá? É só um erro de julgamento. É uma coisa que aprende com o tempo. Mas... O que a gente vai ter aqui, ó? O seu... Olha só. O Stukov acabou de ser puxado. Você não está vendo a Sônia. Você só está vendo o Garrosh. Você está aqui. Ok? Você está na montaria, mas tudo bem. Vamos lá. Você vai perceber. Você está indo lá. É agora. É agora, ó. O Garrosh, por algum motivo, vai jogar ele pra fora. Nessa hora, você tem o Charge. Você tem o Taunt. Você tem o Slow. O Garrosh já puxou. Já jogou. Ele não faz mais nada. E detalhe. Ele demora muito pra morrer, porque é uma situação de poucas pessoas contra poucas. Cinco negros pular no Garrosh e ele morre. Morre fácil. Dois pula... Não, já não morre. Tá? Nesse caso, você tem que soltar na Sônia. Você vai no... Você dá Slow neles e você dá Taunt no Garrosh. Isso é um problema. Você poderia ter salvo o Stukov e vocês podiam ter aguentado talvez um pouco mais. Tá? Mesmo o Garrosh estando com pouca vida, é a Sônia que vai matar o cara e ele vai sair inteiro. Certo? Então, nessa hora, vê. O cara acabou de soltar tudo. Legal. Só que quem que vai matar o meu Healer? Quem que vai matar? É o Tanque? Às vezes é o Tanque. Às vezes é o Diablo. Quem que vai chegar? Ali, no caso, era a Sônia. Porque ela não tinha gastado nenhuma skill. Ela tinha acabado de chegar. O Garrosh estava sem nada. O cooldown zero. Então, fica só de olho nisso que poderia ter salvo o Stukov. E aí, vocês podiam ter todos sobrevivido a isso. Certo? Mas, assim. O que ia acontecer depois não dá pra saber. Mas, entendeu? Tá. Agora, a última coisa. O jogo foi bem rápido. Não tinha... É... São... Agora é uma coisa que você optou por fazer... Algumas vezes no jogo, tá? Essa é a terceira vez que você tá fazendo. E... Não vou falar que isso custou o jogo porque nunca é culpa de uma pessoa. Na verdade... Foi uma soma de fatores. Mas é uma coisa que poderia ter ajudado bastante. O que acontece? O Varian... O que você tá fazendo aqui embaixo não é errado. Você tá pegando XP. Ok. Só que o que acontece? O Varian, ele não é feito pra pegar XP. Ele não é feito. Ele não tem... Nada. Que faça... Dar wave clear. Então, esses bichinhos aqui... Você tinha que deixar passar. Mesmo sendo mercenário. Mesmo sendo... Não importa. Mesmo sendo tudo que acontece. Tudo. Por quê? Porque isso não muda o fato do jogo que vocês estão perdendo. Vocês estão de 14 contra 16. Você sabe que tem um cara aqui. Porque você viu a barrinha subindo. E o seu time todo tá indo para o top. O seu time precisa de você pra iniciar. Às vezes não é o caso. Tá? Mas o wave clear aqui do bot vai demorar muito. Note que vai demorar. E demora tanto que eventualmente vem um cara cair em cima de você. E olha que engraçado. Lá no top. A Sônia tá tretando com a nova. Tá? São várias pessoas. Ok? O seu time vai efetivamente matar a Sônia. Note. Ok? Só que o que acontece? Você vai entrar numa batalha meio que... Note que você também perdeu vida com os creeps. Você vai entrar numa batalha meio sem fim com o Keltuzad. Imagina se você estivesse no top aqui. O seu time tivesse visão de você. Ou junto com você. Esperava o Keltuzad vir. E vocês... Explodiam o Keltuzad. Porque se você der charge, taunt. E a Aliminga acertar um combo dela. Ele explode. Acabou. Abraço. Próxima pessoa. Só que você vai ficar batalhando com ele embaixo um bom tempo. E detalhe. Você vai sofrer. Tá? Aí a Silvana chega. Só que o que acontece? Vocês não matam. E acaba aqui no time. E aqui em cima... Morre. Vocês separaram o time. Você por estar ali embaixo. Achou uma pessoa. Você fez pessoas... Lembrando que é tudo random. Cada um quer e faz o que quer. Você fez o seu time separar. Se você estivesse junto com o seu time ali... E detalhe. Eles mataram uma pessoa sozinha. Nice. Nice. Ou seja... Vocês estão sim. X4. Então andem juntos. E eventualmente... Uma outra pessoa depois... Sem ser você... Limpa o bote. Peça. Querida Silvanas. Sou eu o Varian. Oi. De novo. No Legion... Você não me salvou no barco. E eu te salvei na animação. Quer dizer... Você me salvou na animação do Legion. Agora por favor me salve novamente. Limpa o bote. Mas... O tempo que você está perdendo para pegar XP com um personagem... Se você estivesse com outro... Beleza. Arthas... Se limpam... Beleza. Mas o Varian ele não limpa. Ele não tem Wave Clear. Wave Clear nulo. E outra coisa. A opção talento do 13... Você optou por dar 4% da vida. E... Garrosh ele não tem muita vida. Ele tem redução de dano. A Sônia tem vida? Tem. Mas note que ela é full dano. Ela não vai sobreviver. Você podia ter pego a redução do Heal. Aí o Uther que já está com pouco Heal. E detalhe. Ele pegou o Divine Storm. Puta. Ele ia dar zero de Heal. Mas zero. Tá. São coisas que vão te ajudar. Não vão mudar o... 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 É... Não é isso. Tipo. Ah. Você afundou. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. São coisas que melhoram. Nesse caso era para você estar com o seu time lá no top. Ok. Aí ó. O que vai acontecer? Agora vai acabar. Tudo bem. Mas assim. O que vai acontecer? A melhor opção de vocês era estar batalhando aqui. Tá difícil hoje, hein? Aqui ó. Perto do Core. Por quê? Porque se vocês estiverem batalhando aqui onde você está. Todos esses creeps vão para você. Ah. Posso fazer assim ó. Tudo vai para você. E olha o dano. A gente já viu o dano que você recebe de creep. Olha o dano do herói mais creep. Aqui você chegou. Você tomou 50% do HP assim. Vrra. Das catapultas e dos Zerg. Querendo ou não. Você vai ter que sacrificar um pouco de vida do Core. Para defender junto do Core. As ameaças. Digamos. Porque lembrando que não é que você quer matar uns caras. Você quer ganhar o jogo. Dá para segurar. Porque nem é tão longe assim. Eles não tem dano absurdo. E detalhe. Tá 5x4. Mas neste mapa. Os Zergs. Se eles encontrarem um herói no meio do caminho. Eles destroem o herói. Que foi o que aconteceu com os Sylvanas ali no top. Não vou mostrar. Porque foi um estupro muito hard. Ok. Mas fora isso. Você tentou ao máximo. Pegar XP e tal. Esse estilo de jogo. Não é do Varian. Você pode fazer com certos outros tanks. Derraca. ETC. Algum. Artas. Depende. Até moradinho. Depende. Mas o Varian. Ele é feito para matar heróis. Ele. Você caça com alguém do time. Então você fala assim. Nova. Vem com isso. Fala assim. Nova. Vem comigo jogo touro. Eu estuno. Eu corro do taunt. E você explode. Beleza. O cara falou. Nossa. Beleza. Vou matar nego. E vocês andam em duplinha o jogo inteiro. Seja com a Liming. Seja com o que for. E aí você vai seguindo ela. Ou ela te seguindo. Tanto faz. Mas o Varian. Ele é feito para matar pessoas. Certo. Seja o Furi. O Armin. Isso não importa. Ele é feito para matar players. Ok. Então é isso. Gente. Só mais uma vez. As streams. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Segunda. Terça. Quarta. Quinta. Das uma. Das uma não. Treze horas. Às dezoito horas. E. Das nove. Às duas da manhã. E aí. Sexta. Treze. Até às dezoito. E depois. Domingo. Só a parte da noite. São duas streams. Uma tarde. De uma noite. Sexta. Só tem a tarde. Domingo. Só tem a noite. Sábado. É meu dia de férias. Mas beleza. Entenderam? Mas é isso. Spectrum. Você jogou muito bem. Foi difícil. É um mapa difícil para o Varian. Tá. É um mapa difícil no geral. Para ele. Porque. Wave clear nesse mapa. E o seu time. Não tinha. Tá. Mas é isso. Amo todos. Eu fico por aqui. Até a próxima. E valeu.